Mano, já faz sete dias que o bagulho é quando volta pra casa O bicho é muito bagadundo, velho Porque sai nunca aí pra pegar as gatas, velho Mano, manda essa música aqui nos grupos da família E vai que ele escuta aí em alguma esquina e volta pra casa E esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Rato eu fiz meu corre, nem silêncio é sério Nem sequer postei story, nem Hoje eu boto qualquer joguinho que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador ninguém sabe onde eu tô Eu sigo no meu plano Outra vibe, outra capsulada, o tempo panace Só relaxe, quiser eu bato o povo em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só lhe fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha pra ter ouça Tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Se abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Um Plutãozinho Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Plutãozinho Mano depois de eu fazer essa musica eu refleti que Talvez meu gato possa ta dando um morro eu leio em Plutão Plutãozinho Sei lá Yeah yeah Mas ele volta ele sempre volta pra casa assim Yeah yeah Plutãozinho Yeah yeah Plutãozinho Yeah yeah Plutãozinho Yeah yeah Plutãozinho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL